Muito bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui com a professora Júlia Klaxko. Ela é professora da UNB e gentilmente aceitou o nosso convite para estar hoje ministrando uma palestra super interessante. Um trabalho que mistura análise morfológica com estudos de evolução. Então, em primeiro lugar, seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigado. E eu acho que a primeira coisa, você podia se apresentar um pouquinho do seu histórico profissional, rapidinho, antes de começar com a sua palestra. Pode ser? Para o pessoal te conhecer um pouco mais. Pode ser. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho do meu trabalho. Meu histórico profissional, eu me formei em Sobióloga, me formei em São Carlos, há muito tempo atrás. Fiz meu doutorado no Museu de Zoologia da USP, com os serpentes, com o professor Fussan. Depois eu fiz alguns postdocs por aí. Fiz um postdoc no Museu de Harvard, com o professor Lossos. Fiz um postdoc na Unicamp, com a professora Leonore. Trabalhei um pouquinho com o professor Sérgio Reis, também da Unicamp. E, desde 2016, eu sou professora da UNB. Trabalho essencialmente com macroevolução, anatomia comparada, métodos funcionales comparativos e morfometria geométrica. Muito legal. Então, muito obrigado. Júlia, vamos colocar aqui sua apresentação. Obrigada. E assim que você pode começar, eu vou sumir daqui. Tá bom, eu vou então botar aqui na tela cheia. E aos alunos, só lembrando aí, ou todos os espectadores do YouTube, podem deixar suas perguntas aí ao longo da palestra, tá? Não precisa esperar no final, porque depois, lá no final, eu volto. A gente vai recapitular as dúvidas que vocês tiveram, comentários, ou qualquer ponto que vocês queiram, que a Júlia explore mais um pouquinho em profundidade, tá bom? Então, bora lá, Júlia. Vamos lá. Obrigada, Felipe. Obrigada mais uma vez pelo convite. Quando o professor Felipe entrou em contato comigo, ele me pediu para dar uma aula que falasse um pouquinho dos métodos que eu venho trabalhando e um pouquinho dos resultados, né? Que seria o meu trabalho. E eu fiquei um pouco... Bom, eu trabalho em diferentes frentes, né? Com diferentes organismos, mas principalmente com répteis, né? Eu sou herpetóloga de formação. E aí eu resolvi falar com vocês de uma linha de pesquisa que eu tenho trabalhado há muito tempo, que é a evolução de genitália masculina de lagartos e serpentes, né? Então, o título dessa palestra vai ser Existe Relação entre o tamanho da pata e a genitália, e o que a morfometria e os métodos filogenéticos contam sobre a evolução da genitália em lagartos. Bom, nessa palestra eu pretendo abordar três grandes temas com vocês, né? Primeiro seria falar um pouquinho sobre a genitália masculina, né? Vou ver se eu consigo mostrar o apresentador aqui. Só assim. Bom, falar um pouquinho sobre a genitália masculina, o que se sabe, né? Qual a importância e quais são as hipóteses que discutem a evolução da genitália masculina no reino animal, principalmente animais de reprodução com genitália intromitente. Depois eu vou falar especialmente de MPNs, que é o meu ponto de estudo, que é quando eu trabalho com esse órgão de genitália masculina, que é exclusivo dos esquamatas, né? E, finalmente, eu vou falar um pouquinho dos métodos que eu utilizei e que eu venho utilizando para discutir e entender a diversidade, a evolução e a variação dos MPNs dentro dos diferentes grupos, né? Então, para começar, falando de genitália masculina, qual é a importância de se estudar a genitália? A genitália vem sendo estudada, né? Há muitos anos, ele é um caráter, primeira coisa, diretamente relacionado à reprodução. Se você pensa em reprodução, logo você pensa em evolução, já que você só vai poder evoluir se você estiver reproduzindo, certo? Então, qualquer característica que esteja diretamente relacionada com a reprodução, ela é de extrema importância. A outra coisa é que existe muita variação na genitália, muita variação morfológica descrita, e aí, por consequência, existem muitos estudos que tentam apontar e entender por que surge essa variação, como se mantém essa variação. A genitália, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, que foi uma filogenia nessa figura, ela foi feita com os besouros, as espécies e ao lado estão as genitálias desenhadas, né? A genitália, nesse grupo aqui, que é um grupo de um único gênero, apresenta muita variação. E vocês podem perceber que espécies próximas, como é o caso dessas duas aqui, têm genitálias muito diferentes. Como consequência disso, a genitália é considerada espécie específica, ou seja, cada espécie tem uma genitália própria, e além disso, ela se propõe que ela evolua mais rápido que as outras estruturas morfológicas. Por que isso? Porque muitas vezes espécies crípticas, ou espécies com pouca diferença morfológica nas outras estruturas, apresentam genitálias muito distintas. E, por consequência, genitália vem sendo utilizada como caráter taxonômico há muito tempo na história da biologia. Entre as hipóteses que surgiram para explicar a genitália, aqui é uma genitália de um tesouro, né? Como vocês podem ver, é um tênis completamente modificado com esses espinhos, e ele serve para copular a fêmea, ele copula a fêmea direto no abdômen, garantindo, então, o sucesso da reprodução e dos espermas dele, né? Ela fica bem danificada, bem machucada, não consegue se reproduzir com outros machos. Então, para entender, então, toda essa evolução de formas e de mecanismos de evolução da genitália, surge em algumas teorias. A primeira chave fechadura, que é a clássica, né? Ela antecede Darwin muito, ela é de 1844, e ela é uma teoria muito intuitiva, né? Ela vai dizer que a chave, que é o pênis, a genitália, ela serve perfeitamente para abrir a fechadura, que é a genitália feminina ou a vagina. Apesar dessa teoria ser muito intuitiva e muito utilizada em escolas, principalmente, a gente sabe hoje em dia que não é bem verdade. Até porque a gente tem altos níveis de imbridização cada vez mais descobertos, existe variação intraspecífica na genitália, e a variação da genitália feminina não se reconhece tanto como mudando tanto ao ponto de que cada genitália encaixe perfeitamente. Em 1963, o Maí propõe a teoria da pleiotropia. E, na verdade, o que ele está dizendo é que a genitália está sob seleção neutra e que a diferença e a variação dela vai ser carregada por um conjunto de genes que são pleotrópicos, ou seja, que eles codificam duas características diferentes, no caso, genitália e alguma outra característica morfológica. Essa outra característica morfológica está sob seleção ou está evoluindo e carrega a genitália com ela. Então, a genitália seria fruto, a variação da genitália seria, na verdade, fruto do acaso. E, finalmente, a gente vai ter as teorias ligadas à seleção sexual. E as duas mais importantes sobre elas é a escolha crítica da fêmea, a primeira, que foi proposta pelo Eberard, em 1985, baseada num estudo gigantesco de vários insetos e aranhas. E ele vai propor que, na verdade, a genitália vai ter uma ornamentação, uma forma, uma variação para estimular melhor a fêmea. E quanto melhor estimulada a fêmea, quanto mais estimulada a fêmea, ela vai ter um controle, então, de quais espermas ela mantém e se ela vai se reproduzir novamente com outros machos ou vai manter esse conjunto genético desse macho, desses genes ótimos, digamos assim. E, finalmente, a gente teria a seleção sexual por conflito sexual, que foi proposta, ela começa a ser proposta em 1996, pelo Anki Visto, mas nesse artigo de 2005, ela tem uma proposição clara. E o que ela vai dizer é que, na verdade, machos e fêmeas, eles estão como se fossem numa corrida armamentícia pelo controle da reprodução. Quem vai decidir sobre quais espermas vão ficar e quais vão fecundar os óvulos da fêmea. Então, passo a passo, as genitárias masculina e feminina vão coevoluindo de forma a garantir maior controle. E, claro, né, que os exemplos mais claros e mais drásticos disso seriam essa genitária com espinhos, muito ornamentada, que força uma reprodução no abdômen da fêmea. E a genitália feminina, né? Até agora eu falei de genitália masculina e pretendo praticamente só falar de genitália feminina nessa palestra. Mas por que a gente não fala sobre isso? Bom, em 2014, saiu esse artigo, que na Pózulana, que é um artigo muito interessante, porque ele fala será que o estudo e o entendimento de genitália feminina é pouco, é subestimado, né? Por que a gente não entende tanto? E ele traz alguns gráficos interessantes. A primeira coisa que esse gráfico diz de interessante é que o número de estudos que vem ocorrendo sobre evolução, forma, examinando variação da genitália tem aumentado substancialmente nos últimos anos. Lembrar que esse artigo terminou em 2014, então tem os anos mais recentes. E que o início dos estudos, aqui representado pela linha azul, é a porcentagem de estudos que estudavam genitália masculina e feminina. Aqui em verde seriam os que estudavam apenas a genitália feminina e a gente percebe que existem poucos estudos que foquem apenas na genitália feminina. E em preto, a genitália masculina mostrando que existiu um aumento não só do número de estudos representados, mas a porcentagem deles que discute apenas a variação na genitália masculina. E esses estudos aqui foram escolhidos por representar e buscar entender não só a descrição da variação como carácter taxonômico, mas também para entender a possível evolução e poucas que promovem a evolução desse carácter. E a outra coisa que eu acho interessante desse estudo que ele traz é a variação da quantidade de estudos dependendo do organismo, né? Então a gente percebe que insetos eles são os que apresentam o maior número de estudos até aquele momento, mais ou menos 50% de machos e fêmeas, um pouco mais de machos, mas bastante estudos das fêmeas, e existem outros grupos como gastrópoda, enfim, peixes, onde você praticamente não tem nenhum estudo com fêmea e você tem um número muito mais reduzido quando comparado a insetos. Bom, isso se deve pela presença ou pela ausência de órgãos populatórios na maioria das espécies de peixes e de aves, por exemplo, e também uma questão de atração entre os grupos. Não está representado aqui os répteis, mas que é um grupo que vem sendo bem estudado, mas só recentemente discutido a possível força e possível promotores de evolução da genitália. Falando em genitália e répteis, a gente vai falar dos MPEs. Os MPEs são uma característica exclusiva dos esquamatos. eles variam muito como vocês podem ver nessa foto, então eu trouxe alguns MPEs para vocês verem e a gente vai ter ornamentações, então aqui vocês têm pequenos espinhos, vocês têm essas franjas, vocês podem ter cálices, cálices na região apical que a gente vai chamar de lobo, você pode ter um corpo nu ou um corpo ornamentado por espinhos, até espinhos grandes que a gente vai chamar de gancho, a gente pode ter uma forma unilobada, que seria um único lobo, ou bilobada, ou a gente vai chamar aqui de semi-bilobada, lobos muito compridos, lobos muito curtos, estruturas proeminentes na base do MPEs, então existe uma variação do MPEs muito grande e por consequência disso, os MPEs vêm sendo muito estudados e muito descritos. O MPEs nada mais é do que um par de estruturas e a sinacomofia não é a presença de pênis em esquamata, mas é a presença de um par de estruturas que são eversíveis, elas ficam acomodadas aqui na base da cauda e elas durante a cópula elas se evertem. Sempre elas apresentam alta variedade morfológica e por isso, consequentemente, elas têm sido usadas como um caráter taxonômico e usado na taxonomia e na sistemática de serpentes lagartos. Durante a cópula é usado um MPEs por vez, então apesar de eles terem dois pênis, dois MPEs, eles só copulam alternadamente com um e a gente acredita que essa alternância do uso dos MPEs precisa para manter um nível espermático mais ou menos constante em todas as cópulas, dado que cada testículo é ligado a um pênis diferente. Aqui eu trouxe alguns artigos, então o uso de genitália de MPEs para descrever e definir grupos é de longa data, começa na verdade lá com o copo em 1800 e bolinha, mas em uma década de 60 o Dolin e o Savage publicam esse artigo e eles vão descrever e vão tentar criar uma nomenclatura básica para descrever todos os MPEs. E a partir dele saem muitos artigos usando os MPEs como caráter taxonômico e descrevendo a variação. Desde usos como esse artigo do Pedro que vai falar sobre espécies crípticas que só foram diagnosticadas por molecular e pela variação do MPEs até questões de descrição do MPEs mesmo como caráter taxonômico. Mas ainda, até muito recentemente, existem muito poucos estudos que discutem a evolução do MPEs. Então, quais foram as forças que geram e principalmente mantém essa variação entre os clavos e as espécies? em 2008 saiu esse artigo. A primeira pessoa que vai falar sobre isso é o Arno lá na década de 80 e tem alguns poucos estudos que vão discutir a evolução de MPEs de uma forma geral dentro do Sifamata mas foram dois ou três estudos e não teve muita sequência deles depois. E aí, em 2008 sai esse estudo aqui e ele vai discutir, ele vai propor que o MPEs, a variação do MPEs tem uma relação direta com caracteres sexuais secundários. O que ele está propondo então? Ele comparou iguanídeos com anguimorfos e o que ele vê é que dentro dos iguanídeos que apresentam alta taxa de dimorfismo sexual onde os machos tem caracteres secundários muito claros e muito definidos a genitalia masculina varia pouco. Enquanto que dentro dos anguimorfos quando você tem praticamente pouca variação de dimorfismo sexual e caracteres sexuais secundários muito pouco distintos você teria uma MPEs que varia mais. Então ele vai propor que o MPEs está sob seleção sexual e diretamente ligado ao padrão de reconhecimento da fêmea e seleção pós-fonte. Uma outra teoria que sempre pairou a evolução dos MPEs era o surgimento dos espinhos. Sempre se acreditou que os MPEs com espinhos e ganchos muito presentes principalmente nas serpentes teriam uma importância de favorecer que o MPEs na hora que fosse invertido dentro da coata da fêmea dentro da vagina ele segurasse a vagina então garantindo a cópula dado que eles não têm pernas né serpentes não teriam pernas então seria uma forma de manter a serpente atrelada ao macho durante todo o processo de cópula. E aí em 2014 né o Pedro estudando variação de MPEs dentro da família de Geminopsalmite que são um grupo de lagartos que alguns apresentam patas e outros não ele faz um estudo amplo e ele aqui incluiu na análise uma anfis e é bem claro que ele tem uma hipênese completamente pouco ornamentada e sem nenhum espinho e ela é um animal sem patas então diante desse trabalho essa nossa primeira essa ideia geral que existia de que os espinhos surgem as ornamentações não por uma questão de estímulo mas uma questão de segurar a fêmea mecanicamente cai por terra já que ele não consegue mostrar que os organismos sem patas apresentam espinhos nos MPEs bom e aí pra mim sobraram várias perguntas ainda pra serem discutidas e eu pretendo mostrar pra vocês todas elas e como a gente foi tentando resolver e quais são as perguntas que a gente ainda quer entender na evolução dos MPEs bom a primeira pergunta seria os MPEs de fato evoluem mais rápido do que outras estruturas morfológicas isso sempre foi dito pra genitália masculina em geral isso é uma das características que eram reconhecidas como verdade automática porque é uma estrutura que tem muita variação e por conta de espécies crípticas apresentarem a genitália diferente no entanto isso nunca tinha sido testado a segunda pergunta que a gente queria saber é que eu queria saber existe variação intraspecífica porque se você pensa no modelo de chave fechadura por exemplo é de se imaginar que você não vai ter variação intraspecífica porque uma espécie que varia não vai ser capaz de reproduzir quais são os processos que geram e mantêm a variação intraspecífica entre as espécies e quais e se as hipóteses de evolução de genitália se aplicam aos MPNs finalmente como se dá o desenvolvimento ontogenético dos MPNs como é que surgem essas características que vão descrever a variação e existe coevolução entre a genitália masculina e a genitália feminina dentro dos esquamatos aqui são alguns MPNs mostrando bem claramente a variação o MPNs bem unilobado semi-bilobado e bem bilobado com diferentes ornamentações essas três aqui são de certão bom mas o Felipe me pediu pra mim falar aqui um pouquinho de métodos né e não só os resultados do meu trabalho então eu vou fazer uma pausa aqui nos MPNs e na genitália peço que vocês guardem tudo que eu falei até agora e a gente vai falar rapidamente de métodos isso não é uma aula de métodos eu não pretendo entrar nisso pra cada um dos temas que eu vou puxar aqui tem um semestre de curso mas a ideia é só adissar a curiosidade de vocês e talvez dar ferramentas pra vocês estudarem e poderem usar isso com as suas perguntas então como se estuda evolução de um caráter evolução de um órgão evolução de uma estrutura a gente pode usar métodos filogenéticos comparativos pra tentar entender a evolução desse caráter baseado na filogenia na história no desenvolvimento no branching process do grupo no processo de ramificação e surgimento das espécies a gente pode usar a morfometria linear principalmente a alometria pra descrever a forma descrever a variação no tamanho dessa estrutura e finalmente a gente pode usar a morfometria geométrica que vai descrever a variação na forma então enquanto a morfometria linear vai trabalhar principalmente com proporções e tamanho a morfometria geométrica vai estar tentando recuperar e descrever a variação na forma bom em relação aos métodos filogenéticos a primeira coisa que a gente pode fazer quando a gente começa a analisar um caráter é entender se ele tem um sinal filogenético o que isso quer dizer isso quer dizer que a gente vai esperar que todos os caracteres que surjam numa árvore que surjam entre um gênero dentro das espécies eles carreguem um pouco de compartilhamento ou seja que a espécie B e a espécie C tenham uma característica mais próxima entre si mais parecidos do que com a espécie A só que às vezes você vai ter alto sinal filogenético então a espécie B e C vão ter esse caráter muito mais parecido entre si do que o esperado só pela história filogenética então teria um alto sinal filogenético ou o contrário você pode ter uma característica com baixo sinal filogenético aonde você vai ter aqui são três então esse ramo roda mas se fossem mais onde você vai ter características que surgem independentemente na árvore que são muito semelhantes então seria um caso por exemplo de características convergentes então o sinal filogenético é o primeiro passo para a gente estudar como uma característica evoluindo porque a gente entende o quanto que ela está atrelada à filogenia e ao surgimento das espécies e o quanto ou não outra coisa que a gente pode tentar estudar com métodos filogenéticos comparativos seria a taxa de evolução de um caráter o quanto que ele muda no decorrer do tempo e no processo de especiação e diversificação isso aqui é um estudo que foi lá da EMA e colaboradores e é um estudo com sicílias e ele vai fazer vai calcular a taxa de evolução de diferentes ossos dentro do grupo das sicílias entre diferentes espécies e aí a gente vai perceber que existe aqui o quadrado escamosal que tem uma taxa de evolução diferenciada dos demais ossos que ela analisou então ele é interessante porque a gente pode então usando a taxa de evolução de um caráter comparar essa taxa com outros caracteres saber se ele evolui mais rápido se ele evolui mais devagar se ele está sob uma pressão seletiva que diminui a taxa de evolução ou se ele está livre para modificar e finalmente a análise filogenética ela permite que a gente faça análise de correlação filogenética e aonde isso é importante para qualquer análise de correlação qualquer análise estatística a gente tem um pressuposto de que as nossas amostras são independentes mas a gente sabe nós sabemos que se eles partilham um ancestral comum eles não são de fato independentes muitas das características podem ter sido fruto desse ancestral comum então quando você faz uma análise de correlação filogenética você vai estar incluindo no erro lá da sua análise você vai estar incluindo o fator a importância o peso da filogenia então a gente corrige a não independência das nossas espécies usando uma análise de correlação filogenética então se você estiver fazendo qualquer estudo que seja entre espécies entre grupos é muito importante a gente analisar isso perceber se tem um sinal filogenético nesse caráter e fazer uma análise de correlação que leva em consideração a filogenia agora passando para o outro ponto que eu queria falar com vocês seria a análise de morfometria linear e o estudo da alometria o que que é isso a alometria ela é o estudo de uma qualquer característica que você mediu em relação ao tamanho do corpo ou em relação à próxia que você usa para o tamanho do corpo e aí a gente vai perceber se essa estrutura como ela varia em relação ao corpo qual é a proporção dela e aí a gente pode discutir uma alometria ontogenética como uma estrutura cresce durante o desenvolvimento desse organismo então aqui no caso a gente tem a alometria da cabeça versus a alometria do coração a alometria do coração vai crescer de forma constante pelo tamanho do corpo então o corpo cresce o coração cresce seguindo a mesma proporção já a cabeça ela vai ter uma alometria que a gente vai ver que no começo do desenvolvimento ela é muito grande e depois ela vai diminuindo essa taxa de crescimento a outra padrão de alometria que a gente pode ter é a alometria estática é quando a gente analisa umas datas uma característica de uma população com todos os indivíduos na mesma na mesma idade na mesma faixa de reprodução então aqui a gente está discutindo durante o crescimento é uma mesma espécie jovens bebês neonatos jovens jovens adultos e adultos aqui não aqui a gente vai pegar todos os adultos do mesmo sexo da mesma faixa etária da mesma faixa de reprodução e a gente vai comparar o traço de uma estrutura versus o tamanho do corpo e aí a gente vai ver na população como essa estrutura varia e aí é interessante que a gente pode perceber como é o caso aqui que nesse gráfico que machos maiores apresentam essa pinça maior e finalmente você pode estudar a alometria evolutiva que é quando você faz uma comparação não dentro de uma espécie mas dentro de várias espécies aqui a gente está discutindo o tamanho isso é uma medida que foi feita não com medidas lineares mas com massa cerebral e número de neurônios mas ela está mostrando duas curvas a curva dos mamíferos em geral e a curva dos primatas e a gente vê então que os primatas elas vão ter uma curva de de massa diferenciada dos demais mamíferos então ele vai permitir estudar a evolução de um caráter da proporção em relação ao tamanho de um corpo de um caráter numa escala evolutiva a gente vai definir na alometria três diferentes padrões de alometria a gente vai chamar de alometria negativa isometria e alometria positiva vamos começar aqui pela isometria a isometria é quando a sua característica que você está estudando cresce na mesma proporção que o tamanho do corpo como você pode ver aqui indivíduos menores tem essa característica menor e indivíduos maiores tem essa característica maior mas eles são proporcionais quando a gente tem uma alometria negativa a gente vai ter uma variação aqui na proporção indivíduos maiores vão ter essa estrutura proporcionalmente menor do que indivíduos menores então indivíduos menores tem essa estrutura proporcionalmente maior do que indivíduos maiores no final a gente acaba tendo uma estrutura que tem mais ou menos o mesmo tamanho que varia pouco em tamanho e finalmente a gente vai ter a alometria positiva onde estruturas maiores indivíduos maiores vão ter aquela estrutura muito maior que é o caso do lado da pinça naquele caranguejo e de outros exemplos como galhada em chifre de viado como o chifre do besouro ou rinoceronte então essas características durante muito tempo foram associadas a características sobre seleção sexual onde uma característica é muito exacerbada para fazer parte da corte ser reconhecida mesmo podendo ser um caso de aumentar o valor de predação então no trade-off era melhor ter uma característica que alcançasse a fêmea e garantisse a reprodução e em 1998 o Eberard e um conjunto de colaboradores fez esse artigo que ele é muito importante para entender o estudo da evolução da genitália que ele vai medir a genitália e o corpo de 20 espécies de insetos e aranhas e o que ele vai perceber é que como está nesse gráfico representado por uma das espécies o fêmur ele em geral vai ter um padrão de isometria o tamanho do fêmur vai acompanhar o tamanho do corpo mas quando a gente olha para a genitália ela tem um padrão de isometria negativa o que seria contrário aquilo que se imaginou inicialmente que uma característica sobre seleção sexual teria sempre um padrão de holometria positiva e aí ele surge então com a teoria para explicar isso que se chama one size fit all que quer dizer o que? que todas as genitálias apesar da variação de tamanho elas vão manter uma constância de tamanho na população com indivíduos maiores tendo uma genitália proporcionalmente menor e indivíduos menores tendo uma genitália proporcionalmente maior e isso vai garantir um tamanho constante que vai se adequar ao tamanho da vagina da fêmea que segundo esse artigo varia pouco e por consequência então garantindo a cópula de todos os indivíduos e aí para fechar aqui a parte de métodos um outro conjunto de métodos que a gente pode trabalhar é a morfometria geométrica a morfometria geométrica é uma ferramenta muito legal muito bonita que permite que a gente descreva a variação na forma tirando o efeito do tamanho então eu estou interessado só na forma eu posso ter dois organismos duas espécies que tem a forma idêntica e uma seja muito maior do que a outra então me parece à primeira vista que elas são diferentes mas quando eu tiro o efeito do tamanho elas tem a forma exatamente igual para isso ela vai utilizar de carácter de coordenadas que podem ser 2D ou 3D obtidas em programas específicos para análise de morfometria geométrica ela vai permitir a correlação entre forma essa forma sem o tamanho e outros fatores ecológicos como uma ecologia tamanho do corpo etc como ela faz isso a análise ela vai pegar os dados essas suas coordenadas vai fazer uma análise de componente principal que está representada aqui e o que é interessante nessa análise é que ela permite visualizar como as espécies interagem então espécies que tem a forma mais próxima vão estar mais próximas nesse gráfico aqui que a gente vai chamar de espaço da forma e a outra coisa que a pompometria geométrica permite é que a gente visualize como está representado aqui nessas grades de deformação a variação na forma então as espécies que estão aqui do lado positivo do eixo aqui na PC1 elas tem um crânio mais alongado e mais achatado do que essas que estão aqui no lado negativo da PC1 então a pompometria geométrica é uma ferramenta muito interessante porque ela vai permitir a gente entender a variação na forma mas ela também é uma ferramenta complicada porque ela necessita se ela for feita tradicionalmente de marcos anatômicos ou seja pontos que sejam homólogos em todas as estruturas e que a gente possa replicar esses pontos das diferentes espécies então eu falei que eu queria falar sobre métodos e claro que isso foi só uma pincelada só um gostinho porque em 45 minutos é difícil falar sobre todos os métodos em detalhe mas eu vou falar como eu utilizei aqueles métodos aqueles diferentes métodos para tentar responder parte dessas perguntas que ainda faltam para ser respondidas na evolução dos NPNs então a primeira pergunta que eu vou falar para vocês foi se de fato os NPNs evoluem mais rápido do que as outras estruturas morfológicas para responder isso a gente mediu mediu a variação dos NPNs dentro de anóis anóis são um grupo de lagartos altamente distribuído ampla um número gigantesco de espécies mais de 450 espécies descritas e eu medi 25 dessas espécies separadas pela filogenia mediu o tamanho do NPNs mediu o tamanho da perna mediu o tamanho do DILEP que o adóis tem aquele papo também mediu o tamanho do papo e comparei então a taxa de evolução dos NPNs com a taxa de evolução dos membros e do DILEP e o que a gente percebeu nesse trabalho nessa análise é que o NPNs evolui seis vezes mais rápido do que as outras características morfológicas então apesar da gente ter variação mas a variação não ser tão grande na genitária de anólise mesmo assim essa característica evolui seis vezes mais rápido esse trabalho já foi já saiu um outro artigo que comparou a taxa de evolução dos NPNs com mais medidas dos NPNs e mais medidas morfológicas de outras e os dados continuam constantes aonde o NPNs de forma geral evolui mais rápido do que as outras características e aí a pergunta continua por quê? bom aí antes da gente responder por que ele evolui mais rápido eu queria saber se existe variação infraspecífica o que é importante saber isso? porque talvez essa variação seja mantida porque existe um polimorfismo dentro das espécies para estudar isso a gente primeiro analisou aqui eu analisei também em anólise essas duas espécies essas duas subespécies de anólise graame elas são morfologicamente muito similares elas duas ocorrem na Jamaica elas tem uma faixa de simpatria e uma faixa de alopatria e a única variação que a gente percebe é a coloração das espécies numa com a questão azulada e uma com a questão mais esverdeada e aí de novo medindo então o papo o dilep o fêmur e o metatarso são duas características de membros a gente percebe que as curvas de alometria praticamente não variam então essa característica em relação ao tamanho do corpo tem um pouquinho de variação no caso do dilep em termos de intercepto mas isso aqui não é significante estatisticamente a gente mostra que as curvas praticamente se sobrepõem não mostrando variação nas características morfológicas analisadas agora quando a gente olha para o Mpn aí a coisa já muda um pouco como vocês podem ver as existe uma variação muito grande tanto no slope no ângulo dessa curva quanto no intercepto essa variação ela já é marginalmente significativa então ela tem o Mp ali na na trave 0.05 mas o que ela tem de interessante é que uma genitália ela vai estar ela vai estar num padrão isométrico representado aqui por azul enquanto a outra vai estar num padrão de não desculpa a vermelha está num padrão isométrico enquanto a azul está num padrão gelometria negativa e aí provavelmente então a gente está tendo um grupo que já está no processo de variação da genitália populacionalmente permitindo talvez um isolamento reprodutivo a médio e longo prazo então talvez a gente tenha pego aí uma especiação ocorrendo no meio do caminho o outro trabalho que a gente fez isso aqui foi feito no meu laboratório é a tese de mestrado de um dos meus alunos o Wellington a gente foi tentar entender se existiam variações em outros grupos de lagartos ele estudou aqui os gimnodáticos e a gente escolheu esse grupo em particular porque saiu esse artigo no PNAS do laboratório do professor Helper numa região Serra da Mesa que foi uma região que foi alagada para se fazer uma usina e eles tiveram algumas ilhas que ficaram separadas da margem e eles perceberam que em cerca de 30 anos 20 anos agora não tenho certeza as espécies os indivíduos que estavam nas ilhas tinham uma variação morfológica dos indivíduos que estavam na margem então eles tinham uma cabeça um pouco maior provavelmente auxiliando na alimentação de cupins porque os cupins nas ilhas eram maiores e adiante disso a gente vê nossa então você tem características morfológicas surgindo muito rapidamente como resultado de adaptação nessas ilhas e aí a pergunta claro que vem é e como será que está esse mpênis será que ele está mantendo essa taxa de evolução ou não e aí ele fez as medidas dos mpênis e comparou em relação ao tamanho do corpo e a gente percebe que em relação ao tamanho do mpênis a gente praticamente não tem variação as curvas estão sobrepostas mas em relação a largura do lobo que é essa medida aqui e a largura do tronco a gente já começa a ter um pouco de variação dos mpênis mas principalmente em relação a largura do lobo então o lobo ele mostra que ele varia mais e ele está sendo o primeiro a mostrar uma variação essas variações elas são só do lobo significativas outras duas não são mas pelo gráfico já existe um indicativo de mudança e de variação específica com o tamanho geral desse mpênis esse resultado ainda não está publicado está em vias d e aí enfim bom então existe variação específica os mpênis variam mais rápido de fato mas quais são os processos que geram e mantêm essa diversidade interespecífica então a gente vai eu fui testar quais foram as hipóteses de evolução dos mpênis antes de falar desse trabalho em particular eu falo aqui que é um artigo que sai lá em 2013 se não me engano um artigo que saiu na Nature sobre ontogenia de descrição ontogenética dos falos em diferentes grupos ele estudou mamíferos também mas eu cortei aqui para ficar só os escoamatas e o que ele vai mostrar nesse nesse trabalho é que essa região aqui representada por HP é o bulbo inicial dos mpênis que compartilha o bulbo dos membros então o mpênis e os membros eles vão sair do mesmo bulbo embrionário e aí isso surge uma pulga atrás da orelha se eles compartilham o mesmo conjunto de células o mesmo mesmo grupo de células de origem embrionária será que a gente teria a pleotropia funcionando surgindo aqui será que a gente poderia mostrar isso uma das maiores críticas da teoria de pleotropia do Maíra apesar dela ter sido mostrada em alguns trabalhos é como é que você escolhe o caráter que você vai achar que é pleotrópico e nesse caso aqui era um caráter alvo claro existia será que uma correlação uma evolução compartilhada desses genes aqui dos mpênis e do bulbo das papas para estudar isso eu fui estudar em anólise anólise é um grupo modelo para estudar a evolução dentro de lagartos os anólise do Caribe eles são muito interessantes porque eles apresentam uma ecomorfologia descrita ou seja dependendo do micro hábitos onde eles estão aqui então no topo de árvore no tronco no tronco na árvore ou nos arbustos eles vão ter uma morfologia completamente diferente e esse padrão aqui surge várias vezes na árvore filogenética nas diferentes ilhas do Caribe então ele vem sendo amplamente estudado porque quais são as forças de seleção que mantém essa morfologia essa variação provavelmente seleção natural como é que eles se desenvolveram e quais foram as possíveis causas para que a gente tenha esse padrão ecomorfológico tão claro além disso ele é um grupo que tem uma filogenia algumas propostas filogenéticas o que permitia fazer comparação entre espécies levando em consideração então o histórico filogenético do grupo eles apresentam isso que eu estava falando para vocês esse dilap esse papo aqui esse papo ele pode ser colorido e ele é estendido várias vezes na presença de outros machos a maioria das vezes está presente em machos mas algumas fêmeas também apresentam ou um tamanho menor como é o caso aqui desses dois indivíduos da mesma espécie aqui o macho muito maior e aqui a fêmea mas em geral está presente em machos e quando está presente nos dois os machos é muito maior mais evidente mais colorido ainda não foi testado já foi testado muitas vezes ainda não foi não bater o martelo mas é que provavelmente isso pode estar sob seleção sexual seria um cara uma característica selecionada sexualmente porque ela vai atrair a fêmea uma característica sexual secundária e a outra coisa que então a gente então para fazer essa análise a gente mediu três algumas características a gente mediu o tamanho do papo a gente mediu o tamanho das pernas de novo o metatarsus e o fêmur porque era uma característica claramente sob seleção natural e medimos também o volume do testículo por que isso? porque a gente vai imaginar que espécies que o macho se reproduza com várias fêmeas e as fêmeas se reproduzam com vários machos o macho vai tentar manter um volume espermático alto para garantir a sua reprodução então por conta disso quanto maior o volume maior a capacidade do macho reproduzir então provavelmente mais seleção sexual atuando então para esse estudo a gente partiu da seguinte hipótese a gente vai avaliar a variação do MPN descrever a variação da forma do MPN associar isso com o volume do testículo e aí provavelmente seria uma medida de seleção sexual ou e avaliar isso em relação ao tamanho dos membros que seria uma característica de pleotropia e como é que a gente descreve a variação dos MPN como é que foi feita a escolha então eu levantei espécies dessas duas ilhas Jamaica e Porto Rico tentando levantar o maior número de espécies que tivesse maior número de variação ali nas ecomorfologias garantindo então uma variação no tamanho e na forma da perna e aí a gente descreveu a variação na forma usando um método de morfometria geométrica que não se baseia em marcos anatômicos mas sim em contorno para isso a gente fez uma análise que se chama análise de Fourier análise de elipse de Fourier é essa análise aqui que descreve a variação nos MPNs então se você vê a variação da forma que existe alguma variação não é tão extrema assim mas ela é existe alguma variação e aí depois tentando relacionar essa variação na forma com os diferentes fatores que a gente estava testando né então aqui é a filogenia plotada aqui no espaço da forma e vocês já podem ver que nem sempre espécies irmãs elas vão compartilhar a mesma forma do MPNs tanto que a filogenia aqui parece uma cama de gato né toda ranha toda ramos para todos os lados quer dizer o que se tivesse um grupinho monofilético com a mesma forma eles estariam num ramo separadinhos dos demais enfim quando a gente faz análise de correlação filogenética entre a forma do MPNs descrita lá pela análise de Fourier versus o volume do testículo a gente não encontra nenhuma associação nenhuma correlação mas quando a gente compara a forma do MPNs com o metatarso e com o fêmur a gente vê mais claramente uma correlação então esse trabalho traz um indicativo de que provavelmente de fato existe um padrão de pleotropia nos MPNs eu não acredito que seja único na verdade eu acho que a evolução dos MPNs é dada por um fator multifatorial você tem uma pleotropia que vai funcionar como uma seleção estabilizadora diminuindo a quantidade de variação do MPNs dado que eles compartilham genes com as pernas e uma seleção sexual vai fazer com que a genitália evolua essa é a minha hipótese e essa hipótese ela vem baseada na verdade na comparação e aqui é claro que é uma comparação grosseira são dois grupos um grupo de espécies de serpentes colubrini aqui os anoles foram escolhidos porque eles tinham mais ou menos a mesma época de diversificação então eles têm mais ou menos o mesmo tempo aqui são gêneros diferentes aqui é o mesmo gênero mas o número de espécies totais era mais ou menos semelhante entre os dois grandes grupos e se vocês compararem a variação na genitália no MPNs dentro do grupo de serpentes é muito maior do que quando comparado aqui dentro do grupo de anoles anoles eles variam mas eles são todos mais ou menos parecidos aqui já tem bastante variação e aí então o que me vem à cabeça e que a gente pensa sobre isso é que como os MPNs e as patas eles vão compartilhar o mesmo bulbo antogenético o mesmo conjunto de células e foi descrito depois lá em 2015 nesse artigo que eles não só compartilham o mesmo local de células mas eles compartilham uma série de reguladores de transcrição provavelmente no caso das serpentes essa área de controle de transcrição ou ela é perdida ou ela é desligada mas seja como for ela não está ativa dado que as serpentes não tem patas então vem uma teoria de que quando você pensa em evolução de MPNs você teria múltiplos fatores pleotropia agindo se você tem patas posteriores e seleção sexual agindo também sendo que a pleotropia diminuiria com a sua taxa de variação gerando genitales menos diferentes e a seleção sexual agindo sem essa pleotropia segurando a variação nos três genitales muito diferentes essa é uma teoria ainda precisa ser testada e as outras perguntas bom eu queria saber como se dá o desenvolvimento antogenético do MPNs e se existe co-evolução entre a genitalia masculina e feminina e aí eu pergunto por que eu quero entender o desenvolvimento antogenético dos MPNs se já saiu aquele artigo mostrando que eles compartilham os grupos o artigo ele é extremamente importante mas ele vai parar no desenvolvimento logo na fase inicial e como eu mostrei para vocês às vezes o lobo varia mais às vezes o lobo como a gente viu o gênero adaptivo ele foi o primeiro a variar dos MPNs será que existe uma variação no desenvolvimento antogenético desse lobo dessa estrutura em relação à base do MPNs sujeito de ornamentação tamanho e finalmente existe co-evolução entre imagens e fêmeas então esse é um artigo no meu laboratório para esses meus alunos e ele saiu ano passado e aí o que a gente tentou ver a gente estudando os MPNs desses lagartinhos aqui tropiduros torquatos calango que é uma espécie super comum no Distrito Federal a gente tentou responder aquelas perguntas a primeira coisa que a gente fez foi uma descrição da ontogenia do MPNs não só da fase inicial como a gente pode ver quando surge o bubo os primórdios e eles já estão na mesma região das patas posteriores corroborando aquele primeiro artigo então isso se mantém dentro dos tropiduros e aí o desenvolvimento do MPNs é onde a gente vê primeiro vai surgir aqui o tronco do MPNs ele vai surgir logo na fase inicial e os globos eles vão se diversificar e aumentar de tamanho mais nas fases finais de desenvolvimento ontogenético e aqui é o surgimento e desenvolvimento do amiclitóris que algumas fêmeas apresentam então ele vai surgir e depois ele não se desenvolve completamente ele vai ficar como se fosse um pequeno bubo e ele vai entrar na genitária numa fase um pouquinho mais inicial do que o MPNs quando a gente faz alometria do tamanho do MPNs a gente vai perceber que o tronco aqui representado então essa parte da base aqui do MPNs ele vai se desenvolver praticamente em isometria durante o desenvolvimento ontogenético o neonato o embrião ele vai crescendo e ele vai e o tronco do MPNs vai crescendo na mesma taxa já o lobo não ele vai crescendo uma alometria positiva ou seja ele vai ter um crescimento mais tardio do que o tronco isso fica claro aqui nas figuras e aí quando a gente tem uma característica sob seleção positiva desculpa sob seleção sexual a gente pode ter uma alometria positiva outra coisa que a gente fez nesse trabalho foi descrever a variação da forma da genitália masculina e da genitália feminina de tropiduros então aqui a gente só olhando grosseiramente a gente vê que aqui a vagina ela tem essas duas regiões aqui esses dois cornos bem bifurcados sendo compatível aqui com esse MPNs alongado e bifurcado então aqui seria a entrada da cloaca a porção urodeu e a porção que a gente vai chamar de cornos da vagina então a gente mediu o tronco do MPNs os lobos do MPNs a parte aqui anterior da vagina e a parte do escópio e tentou comparar a primeira coisa que a gente fez foi uma análise de alometria estática vendo como é que é o tamanho do MPNs na população e o tamanho da fêmea das vaginas na população e a gente já vê que as curvas diferenciam-se um pouco e quando a gente faz a comparação entre machos e fêmeas na curva de alometria a região do tronco e essa região aqui anterior da vagina elas praticamente só tem variação de intercepto os slopes a curvatura das das curvas é muito semelhante isso já não fica tão claro nos demais características principalmente aí aqui na região apical do lobo do MPNs e da região aqui desses cornos e quando a gente olha o tamanho geral do MPNs a gente vê essa variação as análises estatísticas mostraram que existe variação significativa apenas no intercepto onde as fêmeas tem uma tendência a ter uma genitália menor do que os machos mas em relação aos slopes apesar dessa variação não existe variação estatisticamente significativa o que deixa pra gente a possibilidade de inferir que de fato a forma ou o tamanho dessas estruturas de forma geral eles estão se mantendo coevoluindo apesar das fêmeas serem inicialmente menores e pouco menores que os machos bom chegamos aqui com várias perguntas respondidas e várias perguntas outras parecerem feitas e aí então se abre uma possibilidade de responder outras coisas e entender outras coisas então existem muitas outras perguntas que a gente ainda quer perseguir e tentar responder a primeira é as taxas de evolução dos mpn variam entre espécies ou entre grupos de espécies como a gente viu lá a variação entre serpentes e lagartos os esquamatas ápodos não só as serpentes mas todos aqueles esquamatas lagartos que perderam as patas eles apresentam de fato mais variação do que aqueles que tem as patas a pleotropia de fato acontece quando a gente olha a variação numa larga escala dentro do grupo dos esquamatos a variação dos mpn é capaz de prevenir hibridização ou não então a gente está estudando alguns alunos estudando espécies próximas em áreas de simpatria e tentando ver se existe hibridização e se o mpn seria uma barreira à reprodução ou não existe variação na genitália feminina entre espécies próximas então existem poucos trabalhos de descrição da genitália principalmente quando a gente tenta fazer isso numa escala filogenética vendo a variação nessa processo de especiação e existe variação na forma da genitália feminina durante o desenvolvimento assim como a gente viu nos machos estudar a genitália feminina é um desafio quando a gente pensa em estudar ela em serpentes e lagarto mas principalmente em lagarto porque pra você alcançar a genitália você tem que fazer um corte aqui na região do abdômen você tem que cortar a cintura pélvica então você acaba fazendo muitos danos ao espécimo ao espécimo e aí por conta disso não é não é possível trabalhar com espécimes de coleção o número sempre fica reduzido enquanto o M-Penis como ele é uma estrutura eversível a gente pode everter preparar ele assim dar um nozinho e guardar ele junto com o espécimo na coleção por conta disso acaba que a genitália feminina é menos estudada a outra característica que difere a genitália feminina da masculina é que ela é elástica ela é uma estrutura muscular então ela é mais difícil de ser trabalhada de ser medida enfim mas a gente já vê variação nos trabalhos iniciais já vê alguma variação descrita na literatura e a gente pretende continuar com isso e comparar os dois e pra tentar entender melhor quais são os processos as forças que geram e mantêm a variação na genitália masculina e na genitália de forma geral e se formar aí eu já vou chegando ao final não sei se eu falei muito rápido mas assim talvez temos mais tempo pra conversar eu queria agradecer especial pra esse projeto ele surgiu no meu postdoc lá com o professor Lousos esses foram os meus colaboradores enquanto eu estive trabalhando por lá e aqui são os meus alunos que participaram dos projetos até agora tem outros alunos mas como não foram citados os trabalhos deles eles não estão aqui na foto mas que estão trabalhando tentando entender a evolução da genitália de forma geral em spamar eu queria agradecer aos órgãos de fomento né o CNPQ e a FAPDEF e claro ao NB e ao meu laboratório o laboratório de anatômia comparada de vertebrados muitíssimo obrigado 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 Júlia deixa eu tirar aqui pra você ver tudo bom? tudo bem tá me vendo aí? tô então muito obrigado pela sua palestra eu gostei muito vou colocar aqui algumas perguntas que fizeram tá legal aqui ó primeira delas do Lucas se não entendeu direito você conseguiu ler aí se os MPs corroboram a hipótese de chave fechadura então a chave fechadura é uma hipótese super complicada né de ser debatida porque se você pensar que a genitalia evolui no caso da da seleção críptica da fêmea pra melhor estimular a fêmea não deixa de ser uma chave fechadura né então é uma genitalia que encaixa o problema é como ela foi concebida antes de dar antes da gente entender em evolução pensar em evolução se pensava numa coisa muito essencialista sem alteração então os MPNs por ter variação intraspecífica eles não corroboram a ideia de chave fechadura basicamente recentemente saíram os artigos mudando um pouquinho colocando um pouco de evolução na chave fechadura discutindo que ela é interessante e que talvez a gente adapte eles mudam tanto que acaba sendo a escolha crítica da fêmea proposta pelo Eberat não sei se foi clara mas no fundo não não corrobora mas tem uma outra aqui de um colega nosso ele falou que no artigo de FISA eles levantaram hipóteses de que espécie em simpatria poderiam ter selecionadas para evitar diferenças morfológicas são selecionadas para evitar a hibridação ele continua ainda de duas populações será que não poderia ter acontecido algo parecido com os seus anólias? poderia mas o problema é que a gente tinha hibridização descrita para o grupo inclusive molecularmente na área de simpatria mas eu não descarto e agora tem um aluno Pedro estudando uns tropiduros que estão em simpatria e sintopia e aí a gente quer ver primeiro se tem hibridização com o André André Carvalho e como é que é essa variação do Anjo na Itália mas poderia eu acho que é um universo enorme a ser explorado eu gosto muito desse seu artigo parabéns por ele obrigada Ivan tem uns comentários enquanto eu vou passar nos comentários eu tenho uma outra pergunta também sobre duas perguntas na verdade eu estudo anfíbios e aí também ninguém estuda Cecília e muito menos imagino o que a gente chama de falodeu o falo da Cecília você já se interessou por isso e acha que tem coisas para ver ali o que você pensa já quando eu estava fazendo doutorado eu fui eu fiz uma temporada do meu doutorado lá com o Marco Wilkerson no museu e a gente tentou preparar uns falodeus de Cecília o problema é que ela é a versão do final do intestino e a gente não achou naquele momento e a gente preparou o que? três bichos a gente não achou ornamentação a gente viu uma variação de tamanho mas é muito complicado preparar porque você tenta reverter colocando a vaselina por dentro foi uma complicação a gente passou duas semanas tentando então assim acho que pode ter acho que é um lugar legal de se procurar mas acho que é um desafio em termos de preparação assim saber como seria a melhor técnica para preparar e uma outra pergunta eu sei que por exemplo em aves a genitália feminina tem alguns mecanismos para evitar o estupro dos machos pelos machos talvez você conheça essas histórias e sei que também tem estupro em lagartos por exemplo as iguanas de galápagos eu lembro que tem coisas de estupro então as genitálias das fêmeas em répteis também tem alguma configuração que evite estupro alguma coisa assim morfológica a gente fala que evite estupro mas a gente está falando as vezes que evite a reprodução no final as vezes ela pode até fazer o display aceitar a cópula e depois não ser estimulada suficientemente bem e aí no caso da vagina de aves que ela é uma vagina espiral e o pênis também é espiral então ele entra no sentido anti-horário e se a fêmea não quer reproduzir com macho ela contrai essa vagina expulsando a genitália o pênis do pato e aí entra nessa teoria de controle de controle pela reprodução essa luta armamentícia a gente não sabe na real em répteis o que se sabe o que se tem descrito é bolsas para guardar espermatozoide então o que a gente acha que a gente pode ter uma seleção espermática acontecendo nas fêmeas mas as bolsas espermáticas são super difíceis de achar porque na vagina toda aquela porção anterior é formada de bolsas de glândulas a gente acha que é bolsas espermáticas mas falando com a Selma que é a maior especialista de vaginas de serpente no Brasil lá do Butantan ela fala que a gente só bate o martelo quando a gente acha o espermatozoide dentro da glândula então fica complicado mas é a gente está tentando fazer isso também mas eu acho que não vai ter uma coisa como prevenir o macho retirando o pênis mas vai ter uma seleção do esperma tá bom agora um outro tipo de dúvida pesquisa é o assunto eu sempre falo esse assunto é sexy né mas é não qualquer coisa que tu fale com reprodução com evolução é sexy mas ele surge na verdade a gente estava fazendo doutorado e fazendo uma análise filogenética das serpentes e a gente usa tradicionalmente mpênis como uma característica diagnóstica uma característica para levantar caracteres filogenéticos e aí enfim você fica olhando aquilo você fica maravilhado tem muita variação tem muita coisa e aí você começa a estudar além do da questão puramente taxonômica e começa a ver que uma literatura vastíssima sobre evolução então acaba sendo para mim foi foi olhar amor a primeira nossa você está escorrendo né mas enfim eu gosto muito desde muito cedo eu sempre tive interesse de trabalhar para entender porque tem tanta variação tá bom legal né às vezes a gente não planeja o caminho que a carreira vai levando vai acontecendo é um pouco difícil enfim espero que você esteja estimulando aí novos alunos a trabalhar na área porque acho que sim acho que sim tem pessoal lá na UNB também está mostrando trabalhar com classe porque acho que vai sair coisa aí também legal tem mais pergunta aqui do do Pedro essa pergunta é velha do Pedro sim existe um sério problema quando a gente trabalha com a preparação dos M-pênis M-pênis ela é como se fosse uma bexiga ele vai ser invertido durante a cópula com linfa sangue para a reprodução e a gente inverte ele manualmente usando parafina ou vasilina e aí por consequência você vai ter problemas de preparo então você vai ter M-pênis menos menos invertidos mais invertidos M-pênis meio tortos enfim como é que a gente trabalhou nesse artigo em particular tentando fazer morfometria de forma com alto N dentro das espécies e tentando fazer um roteiro do que como era o mínimo de qualidade então os M-pênis tinham que ter 100% de aversão analisada na lupa então você vê bem a base do lobo bem clara tinha que estar completamente preenchido tentando ter um grande N dentro de cada uma das espécies e aí fazendo as análises a partir da média da forma então a gente sabe que tem um bias no na morfometria a gente pode ter um erro associado e a gente tentou passar por esse erro aumentando o N e tendo um rigor em relação à preparação tá legal então de novo meus parabéns pela palestra pela carreira pelos trabalhos e muito obrigado por você ter vindo e depois se alguém mais tiver interesse pode entrar em contato comigo eu passo contato da Júlia tá bom mas vocês podem tirar mais dúvidas depois muito obrigada obrigada a pós-graduação pelo convite e obrigada a todos por terem assistido e podem divulgar a palestra fica no ar ainda mais um tempo então o mesmo do YouTube tá disponível pra vocês assistirem depois tá bom valeu Júlia obrigada tchau 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 tchau